Algumas pessoas, inclusive, acreditam que estratégia de prova é a mesma coisa que conhecer a estrutura da prova. Isso é uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. O que é a estrutura da prova? A estrutura da prova é o base, é a informação mais básica que você precisa para poder fazer a prova, é você conhecer a estrutura da prova. Como é que você conhece a estrutura da prova? Qualquer livro preparatório para o TOEFL. Gente, uma busca rápida pelo Google, você conhece isso? Fez uma única vez a prova, você conhece isso? Gente, isso é uma informação muito básica. É você saber em quantas sessões é dividida a prova, quantas questões são, ter uma noção ali de como é que é a prova. Isso é conhecer a estrutura da prova. Muitas pessoas confundem que elas acreditam que ah, eu conheço a estrutura da prova, eu sei quantas questões são, eu sei como são as questões, que isso é a estratégia de prova. Na verdade, a estrutura da prova é o alicerce para que seja construída uma estratégia. A estratégia, ela se baseia na estrutura para que ela possa ser feita. Então, a partir do momento que você conhece a estrutura da prova, ou seja, sei que são quatro sessões, sei qual é o tipo de questão que cai em cada sessão, sei qual é o tempo de resposta para cada questão, sei qual é, como é que eu sou pontuado. A partir do momento que você sabe essas informações básicas, você agora, com isso em mãos, você vai identificar como fazer a prova de uma forma mais assertiva. Estratégia de prova é o como. Como eu acerto essa questão? Como eu pontuo melhor? Como eu atendo os requisitos de pontuação de forma a elevar a minha pontuação com o inglês que eu já tenho? Música Música Música